Música Salve rapaziada, Azuki aqui com o Desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos lá pegando aí os mini kits, começando a pegação pelo começo, prólogo Vamos lá no modo jogo livre, você vai precisar do Berserker, tá? Desse personagem aqui, ó Se você não tiver, dá uma olhada aí, aqui no Desde o Atari tem vídeo mostrando aí como é que pega esse personagem É muito importante Vamos lá, já no comecinho vai ter alguns mini kits pra gente pegar, então não vai ter nem corte no vídeo Deixa eu pular essa cutscene aqui Beleza Já vamos começar aproveitando que a gente tá com o personagem do Sam Vamos usar ele pra cavar aqui, na parte superior Onde a gente vai pegar o nosso primeiro mini kit Vamos mudar aqui agora Pra o Legolas E vamos acertar aqueles alvos lá no fundo, ó, tá vendo? São três alvos Já foi O segundo E o terceiro aqui na ponta Beleza, derrubei o último Pega ali o segundo mini kit Agora vamos avançar um pouquinho Porque o próximo mini kit tá meio longe Vamos lá Certo, nessa parte aqui a gente vai encontrar os próximos mini kits Vamos mudar aqui o personagem e vamos botar o anão Do Gingling Cadê ele? Aqui Isso, vamos usar aqui o personagem maior pra carregar ele E vamos arremessar ele naquela placa Isso aí vai dar acesso pra gente a um novo nível aqui escondido Onde a gente vai encontrar mini kits Pra pegar É... Bota aqui o personagem do Sam Na verdade aqui só tem um mini kit, né? Eu disse mini kits, mas... Só tem um E aqui bota o Sam de novo A gente precisa subir os dois personagens Beleza, agora aqui um a gente vai pôr o Gini E outro um personagem grande Que consiga carregar ele e arremessar naquela placa ali Boa Agora aqui a gente vai mudar pro Gollum Pra escalar essa parede Boa Sobe Gollum Aê E aqui finalmente a gente bota o personagem que tenha uma espada Sem limites que consiga quebrar isso aqui Você pode usar o Isildur ou o Aragorn também Ele consegue A lava vai jorrar lá pra baixo Revelando aí o nosso próximo mini kit Certo Agora é só descer e pegar Beleza Vamos agora pro próximo mini kit que tá lá fora Nesse ponto aqui vão ter mais mini kits A gente vai precisar do Gingling E do Legolas Primeira coisa que a gente vai fazer é mirar com o Legolas naquele alvinho ali em cima Que ele vai derrubar pedras tapando ali A saída da lava Depois você pega o Gingling e arremessa na placa de metal Vai liberar aí mais algumas pecinhas pra gente tapar o outro buraco de lava Feito isso vai dar uma super pressão ali Explodir E soltar pra gente aí peças do mini kit número 4 É só montar E pegar Beleza Ainda aqui ó A gente vai começar a encontrar Essas estátuas aqui do Sauron Vamos precisar do personagem Que tem a espada de Tegra-Gatigra aqui Pode ser O Aragorn Vamos quebrar aqui E a gente vai ter que encontrar Cinco estátuas dessas Aqui tá uma Eu sinto que eu deixei alguma pra trás Deixa eu ver aqui Não, não deixei não Vamos lá Ali tá a primeira estátua São cinco no total como eu falei Sendo que duas delas estão lá no final Vamos avançando aqui Nesse ponto aqui da fase ainda A gente vai botar o personagem do Sam Que tem a corda Ou então se tiver a corda de Mitril pode usar Vamos usar pra puxar essa plataforma aqui Onde a gente vai pegar Minikit número cinco Beleza Vamos avançando aí mais um pouquinho Aqui tem mais um minikit ó A gente vai precisar do personagem do Frodo Que tem a luz de Elendil lá Será que não é o nome da luz? É muito os nomes elfo né Pra gente lembrar de todos Vou colocar aqui Frodo O Frodo não veio Mas eu vou usar aqui o Hagadast Acho que ele Ele entra aqui porque ele não tem medo escuro Igual aos outros Beleza? Mas pode usar o Frodo Ou o Hagadast Que ele pode enxergar em objetos Em lugares escuros Vamos avançar mais um pouquinho Ali em cima vai ter mais uma estátua Pra gente quebrar Aqui ó Quebra E agora só faltam três Ainda aqui ó Vai dar nem tempo de cortar o vídeo Tem mais uma parada pra gente quebrar aqui Com a espada muito louca Do Aragorn aqui E lá dentro pegar Minikit número sete Vamos lá que agora só faltam Mais três Beleza Nesse ponto aqui A gente vai precisar do personagem do Berserker Que eu falei É bem importante Porque só ele consegue explodir Esses objetos prateados aqui Ah mas ele é ruim de briga hein Aí Quebrei ali Morri Quebrei Mas morri né Muito bem A gente vai quebrar ali com o Berserker E vamos entrar aqui com Um personagem pequeno Um hobbit aqui Ele vai entrar nessa passagem Ah o Guilherme também passa aqui E aí Tá lá o minikit número oito Beleza O nove tá aqui também Deixa eu só me livrar dessa galera aqui Vou botar o personagem aqui do Aragorn Aqui A gente vai quebrar aqui A estátua de número quatro e cinco Foi ali a quarta Ih faltou um Falei que falta bom Pera aí Vamos encontrar E a gente já volta aqui É rapaziada A falha não engana hein Aqui dentro da caverna A gente entrou lá no comecinho Também tem uma estátua Que eu pulei Tá vendo Então vamos quebrar ela aqui Onde é que ela tá Aqui ó Beleza gente Espero que você não tenha que voltar Toda a fase igual eu fiz Mas tá meio rapidinho né Beleza Pegando as cinco estátuas aí Quebrando as cinco estátuas Em qualquer ordem Você consegue aí O minikit número nove Vamos avançar agora Que só falta um Na próxima parte Da fase que a gente vai encontrar Beleza Certo Vamos avançar pra cá E logo aqui No começo desse nível A gente vai atirar com o Legolas Aqui nessa plataforma Derrubando O décimo e último Minikit Beleza Então aí Os dez minikits Pra você Vamos agora salvar E sair né Sair pra terra média Não esquece de salvar e sair Pra não perder o seu progresso Beleza Então tá aí Os dez minikits Os dez baús dos tesouro Do Prólogo De Lego Senhor dos Anéis Espero que você tenha gostado do vídeo Comente aí o que você achou Se você tá aqui pela primeira vez Conheça o canal do Exo do Atari Quase dois mil vídeos No maior conteúdo De jogos Lego Do YouTube Valeu rapaziada Olha aí É o Boost do Sauron Ah será que se a gente completar tudo A gente monta o Sauron Vamos ver no próximo vídeo aí né Muito obrigado inscritos Vocês são demais Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau